Oi, pessoal! Olha quem apareceu! Apareceu a Margarida, né, Manu? Gente, eu queria falar com vocês... A Manu quer aparecer, peraí. Fala oi! Oi! Ela ama a câmera, gente. Ela ama. Então, vai, Mel, Pente. Eu queria falar pra vocês que, assim, eu tô sumida do canal. Tô recebendo muitas mensagens de pessoas... Ela tá rindo pra mim. De pessoas falando, Sabrina, volta pro canal, volta pro canal. Mas, gente, a minha vida deu uma reviravolta, como vocês sabem. Eu tô morando sozinha com os meus filhos. E, assim, muita coisa boa aconteceu nesse período que eu mudei, sabe? Lá na outra casa, eu já tinha sido contratada pela agência. Mas depois que eu mudei pra cá, eu continuei trabalhando na agência. Eu não só trabalho na agência, como eu também produzo conteúdo em três contas no Quai. Faço o Quai Cut e faço o Telequai, né? Pra eu fazer uma renda extra, além do meu salário da agência. E quando foi ontem... Ontem não. Na quinta-feira ou sexta, eu recebi uma proposta de promoção no trabalho. Porque, assim, eu trabalhava 100% home office. 100%. E, agora, eu tenho que ir uma vez por semana lá na agência, que fica em São Conrado. Então, assim, eu tô me arrumando aqui, que eu aceitei a promoção, né? E, aí, uma vez por semana, eu tenho que ir lá. E, assim, eu só tenho que agradecer esse trabalho que eu tenho. Onde eu sou extremamente valorizada lá dentro. Não só em questão de salário, como em reconhecimento, sabe? Aqui embaixo eu não consigo financiar. Tá bom, filha. Obrigada, viu? Eu faço aula de bem com vocês. Então, e hoje é meu primeiro dia indo pra lá. Já fui lá uma vez, na verdade, numa festinha que teve. E, hoje, é meu primeiro dia oficial indo pra lá pra fazer o trabalho presencial. Que nada mais é que eu era recrutadora, né? Prospectadora. Agora, eu vou treinar pessoas pra trabalhar nessa área também. Eu vou meio que ser... Peraí, Manu. Eu vou meio que ser gestora desse pessoal, entendeu? Eu vou... Eu acho que é gestor o nome disso, né? Vou ensinar, vou dar treinamento, vou ficar em cima. Meio que líder, liderando, assim. Eu não sei exatamente como explicar pra vocês. Mas entrou gente nova pra equipe. E eu meio que vou cuidar dessas pessoas, entendeu? Então, assim, eu tô sumida do canal por isso. Como vocês viram, eu estou, sim, morando sozinha. Eu não falei nada disso, porque... Eu queria definir minha vida, saber o que ia acontecer de fato. Mas eu ainda tenho contato com o Leandro, tá? Ele pega a Manuela e tudo mais. Só que eu resolvi, nesse momento aqui, seguir minha vida sozinha. Tô montando a minha casa sozinha. Tô fazendo tudo sozinha. Então, assim, eu acho que seria interessante mostrar pra vocês depois os móveis que eu comprei. Que eu só mostro lá no Instagram. E é isso, gente. Quem me segue no Instagram já sabe de acompanha já com mais detalhes. Mas eu vou tentar me esforçar, postar pelo menos dois vídeos por semana. Não garanto, mas eu vou me esforçar, tá bom? Mas eu vou aproveitar esse vlog aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tá meio bagunçadinho. Eu tinha arrumado, mas a Manuela é terrorista. Ó, a Manuela, ó. Então a gente tem essa cômoda aqui. Eu tive que comprar esse notebook na semana passada que a Melissa fez aqui, ó. Vou arrumar. Na semana passada porque o meu queimou. A minha cama vocês já viram, gente. Tá sim, real. Realidade. Além disso, eu comprei essa minha TV aqui. 55 polegada. Esse guarda-roupa aqui, que é o guarda-roupa das crianças. Tem um colchão aqui, tá todo bagunçado. Tava arrumadinho, mas a roupa que o Gustavo tá se trocando. Que ele tá aqui, ó. Acabou de tomar banho pra ir pra escola. Tá cheio de coisa aqui em cima da mesa. Gente, tô mostrando a realidade. Porque eu levantei as cadeiras pra passar pano no chão ontem. Porém, casa com criança é assim. Comprei a minha mesa, ela tem o pé assim, ó. Meu armário. Olha, as crianças comeram açaí. Gustavo foi pegar doce de leite que tá aqui. E sujou de açaí. Mas enfim. Ah, pessoal, eu mostrei pra vocês mais ou menos que tá bem bagunçado. Ontem eu levantei todas as coisas do chão pra passar pano. Né? Filha, pra passar pano. Então... É... Só pra atualizar vocês aí. Eu não quero desistir do meu canal. Meu canal foi onde tudo começou. Onde eu comecei a me interessar, né? Ter gosto pelo trabalho da internet. Hoje eu trabalho 99% em home office. Graças a Deus. Posso cuidar da minha filha. Só agora, né? Nessa promoção que eu tenho aqui uma vez por semana lá. Pra acompanhar de perto a equipe. Né? É... Da prospecção. Mas assim, as coisas têm fluído bastante. Graças a Deus. E esse vídeo não vai ter nem edição, tá? Do jeito que ele tá aqui, eu vou mandar ele pro canal. Que se eu tiver que editar, vai ficar corrido pra mim. E eu quero aí deixar claro pra vocês que eu não quero desistir do canal. Minha vida mudou, realmente. Eu tô morando só com os meus filhos num apartamento. Tô seguindo minha vida. Tô trabalhando bastante. Entendeu? Deus tem me abençoado cada vez mais. Até chegou um móvel novo aqui, ó. Tem que mandar... Montar. Que é a nossa hack. Então assim, eu tô conquistando minhas coisas tudo desde o início. E é isso. Agora eu tenho que ir que eu tenho que levar a criança pra escola.